Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao mundo bat, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de maio de 2022, sabadão de final de Champions League só que antes se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? se você quiser também o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora com os jogos bom, tropa, antes da gente começar, gostaria de dizer pra vocês que esse nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pelo OneFootball e eu fico muito feliz porque já é um aplicativo que eu utilizo ele é muito legal porque você consegue assistir a jogos sem pagar nada, não precisa nem fazer cadastro basta baixar o aplicativo e você tem acesso a Bundesliga, que é o campeonato alemão você tem acesso ao campeonato japonês, o campeonato norueguês do Budoglin e do Molde você tem acesso ao campeonato austríaco, enfim, tem diversos campeonatos que você pode baixar lá e dar uma olhada se algum você gosta de fazer entrada, você gosta de acompanhar aí você vai conseguir assistir inteiramente de graça uma outra coisa legal que eu já utilizo o OneFootball há muito tempo é a questão de notícias eles são muito rápidos, muito rápidos mesmo você pode filtrar pelos times que você gosta, você pode filtrar pelos jogadores que você gosta por exemplo, você escreve assim, Neymar, Mbappé e você favorita eles qualquer notícia que sair relativa aos dois, você vai receber notificação já vai ficar sabendo primeiro que todo mundo ainda mais agora que a gente está em fim de temporada, vai ter contratação para tudo que é lado é muito legal a gente ficar sabendo inclusive, você sabia que o Rafinha está para ir para o Barcelona? eu não sabia, descobri hoje pelo OneFootball então eu sempre utilizo, para ser bem sério com vocês, quase todos os apostadores utilizam para estar recebendo notícia e vale a pena você ter também só para a gente fechar, mais uma coisa muito boa que eles têm é que agora eles estão disponibilizando os melhores momentos do campeonato brasileiro tanto Série A quanto Série B logo após que acaba o jogo tipo questão de minutos, você pode ir no aplicativo que você consegue ver os melhores momentos da partida em alta qualidade beleza? então OneFootball, junte-se a nossa tropa vou deixar o link aqui na descrição para você baixar o aplicativo e é isso, então vamos embora que amanhã é dia de final de Champions League e bora para o nosso palpite bom tropa, vamos lá já rolou o ar, então não posso falar muito já vamos para os nossos jogos só falar ontem que o Vascão cravou nosso bilhete vamos subir, recebo vamos lá primeiro jogo que eu tenho aqui é uma final, mas ainda não é da Champions League eu tenho a final do campeonato australiano às 6h45 da manhã com o jogo do Bravo Melbourne City que vai receber o Western United de grande surpresa que fez uma grande campanha também vamos dar uma olhada aqui no histórico quando elas se enfrentam o Western está com 4 jogos de invencibilidade sobre o Melbourne olha aí, uma parada interessante porque o Melbourne é atual campeão ele é um time dominante lá na Austrália é campeão bastante vezes e aí, o que vai pesar aqui? vamos lá dos últimos 7 jogos das 2 equipes em 5, a gente teve menos do que 3 gols o Melbourne está 3 jogos invicto então vamos lá tropa para essa partida aqui, 2 cenários o primeiro cenário é explorar 2 gols nesse jogo apesar da gente ter visto aí eu estar lembrando sempre para vocês que as finais dessa temporada estão muito estranhas a gente está tendo pouquíssimos gols tipo ontem ontem o jogo do Michigan não foi 0x0 antes de ontem 1x0 o jogo da Roma então está meio estranho meio esquisito mas por se tratar de Austrália por se tratar de jogo único eu acredito sim que pelo menos 2 gols a gente veja muito difícil na fase decisiva da Austrália a gente não ver 2 gols então vou cravar aqui o outro cenário que eu quero explorar é a vitória do Melbourne City com o empate anula mesmo ele tendo um retrospecto ruim mas aqui sou eu, sou eu falando mesmo ele tendo um retrospecto ruim eu acredito muito na vitória dele está jogando em casa porque tem a melhor campanha vai estar com a torcida inteira a seu favor é um time que tem camisa é um time que quando chega na decisão pesa esse último jogo da semifinal era para ele ter sido eliminado acabou achando um gol ali no final do jogo depois virou na prorrogação vou falar para vocês pela camisa eu vou no Melbourne City está com a torcida e vou com o empate também plagar para mim desse jogo 2x1 para o Bravo que vai ser campeão mais uma vez 4 horas da tarde temos o jogo mais esperado da temporada a final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid tem tudo para ser um jogão é isso que eu espero são duas grandes equipes que jogam muito dentro do estilo de jogo delas o Liverpool provavelmente vai controlar mais as ações da partida vai controlar mais a bola porque é o estilo de jogo do Klopp e o Real Madrid ali com o estrategista anti-elote papa títulos não tem jeito é um time que tem um contra-ataque muito forte muito rápido ali Vinícius Júnior o Modric Infiano o Kroos Casemiro tem o Benzema que é o homem que só precisa de uma bola para caravar o cara de 2022 para mim então tem tudo para ser um jogaço agora o que a gente tem com relações a formações o Real Madrid a dúvida do anti-elote mas aí é por questões técnicas se o anti-elote vai com o Rodrigo o Raio e vai propor um time mais no contra-ataque mesmo em velocidade ou se ele vai colocar o Valverde porque ele coloca em alguns jogos tentando diminuir um pouco a posse do Liverpool ele também controlar o meio campo já do lado do Liverpool o problema é físico porque o cara que está mandando e desmandando no meio ali que é o Thiago ele se machucou parece que ele treinou ontem já está tudo certo vai jogar 100% porque se ele não jogar vai ser um desfalque grande o Fabinho também está correndo contra o tempo para poder jogar porque vocês pensam que não mas tu vê o meio campo do Liverpool vai jogar o Keita o Fabinho e o Thiago Alcântara aí não joga o Thiago por exemplo o time já cai muito então o Thiago é muito imprescindível estar jogando nesse time do Liverpool para fazer esse meio campo girar a bola o ataque esquece o ataque não tem jeito vamos lá deixa eu ver como é que está cotado aqui está o Keita, o Fabinho e o Anderson mas parece que o Thiago vai jogar então o Anderson deve sair deve entrar o Thiago ele treinou ontem o ataque aqui bom demais Real Madrid aqui a princípio está com o Valverde foi o que eu falei com vocês para controlar mais o meio campo mas talvez ele venha com o Rodrigo a gente não sabe como é a cabeça do Antielote vamos lá eu claro como brasileiro quero ver o Rodrigo em campo Real Madrid não perde para o Liverpool as 5 partidas tem um bom retrospecto o Liverpool vem de 4 vitórias seguidas 18 jogos de vencibilidade dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam o Real vem de 3 jogos de vencibilidade tropa é o seguinte para essa partida eu espero ver gols é muito difícil a gente ver uma final do Real Madrid que não tenha gols o Real Madrid é um time muito forte o Liverpool tem um ataque muito bom vive um grande momento também só que o Liverpool é um time que deixa muito contra-ataque o Liverpool se você pegar tanto que os últimos jogos ali foram ambas marcam porque o Liverpool tem levado gols com frequência de todas as equipes até aquelas equipes mais fracas o Liverpool tem levado também então assim por ser final de Champions League pode começar mais estudado mas pelo fato de terem dois grandes elencos dois grandes ataques eu acredito que seja muito mais muito difícil a gente não ver dois gols no jogo a gente vê um jogo muito parado tá? então vamos lá para esse jogo eu iria de mar de gol e meio se faz com a hora ele quer brilhar né ele vai atualizar onde? logo na final da Champions malandro vamos lá é um jogo que eu exploro sim um mar de gol e meio o ambas marcam tem muita chance falar em ambas marcam a Betfair está oferecendo uma odd de 15 para sair ambas marcam nesse jogo para novos usuários o link também vai estar na descrição e vou falar se eu fosse fazer uma aposta questão de aposta não é questão de de ser favorito ou não mas se eu fosse fazer uma aposta nesse jogo eu apostaria para o Real Madrid levantar a taça está pagando mais do que dois e ao rei da Champions irmão vai em busca da décima quarta e para mim o Real leva jogo para mim tem cara de ser um a um ou o jogo indo para os pênaltis ou dois a um para o Real com o Vinícius Júnior dando assistência para o Benzema cravar é isso que eu espero para esse jogo eu exploraria gols porque realmente é um confronto aberto a gente não pode descartar que o Líder é um excelente time que vive um grande momento que tem um grande treinador também é cara é um jogo ótimo para a vida tá ligado esse jogo aqui para a vida vai ser até melhor do que fazer a entrada 7 horas da noite Brasileirão Série A tem um jogo do São Paulo contra o Ceará já vou já vou cravar São Paulo empate anula o São Paulo foi com o time todo reserva no meio de semana o Ceará teve um jogo muito difícil fez uma grande vitória classificou 100% excelente fase do Ceará só que está com o time mais descansado e dentro do Morumbi eu acredito que o São Paulo não vai perder com o time descansado diante da sua torcida no máximo empatar e eu vou cravar aqui um São Paulo empate anula São Paulo está aqui está brigando pelo título sim Ceará precisa sair dessa situação está que nem o Fortaleza muito bem na competição internacional mas tem que abrir o olho para o brasileiro tá bom quem quiser explorar dois gols nesse jogo a chance é enorme o São Paulo jogando em casa sempre faz o golzinho dele e o Ceará é um time que também vai se expor porque perder para o Ceará mais uma aqui não é bom não é bom não é horrível né vamos lá e mais eu vou de São Paulo empate anula quem quiser ir na vitória seca vitória sem bilhete toca no Caleri que é gol 2x0 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 ou 3x1 oito e meia da noite Fortal contra a Juventude Fortaleza que fez uma grande classificação acabou com o Colo Colo no meio de semana só que o Fortaleza mesma situação do Ceará só que pior ainda porque o Fortaleza ele ainda não venceu no Brasileiro tem apenas um empate e cinco derrotas tem um ponto e já está a sete pontos do primeiro time fora da zona então para mim é o jogo que o Fortaleza precisa de qualquer forma ganhar é o desespero dele ganhar vai enfrentar uma equipe que é completamente acessível dele vencer dentro de casa mesmo estando com o time cansado aqui no caso do Fortaleza jogando dentro de casa é jogo que ele não pode perder de jeito nenhum eu vou com a vitória do Fortal mas vou com o empate anula também para mim é o jogo da virada que o jogo Fortaleza vai começar a subir até porque não tem time para estar na lanterna do Brasileirão quem quiser explorar gols eu exploraria dois porque o Fortaleza ele vai se expor nesse jogo ele tem que ir para cima mas é um jogo que esse mercado de resultados me atrai mais vamos lá eu tenho um jogo aqui que dá vamos começar agora com os outros jogos deixa eu já começar com o Brasileiro eu tenho o Goiás contra o Bragantino é um jogo que eu exploraria dois gols não é um jogo que eu tenho tanta confiança igual os que eu já passei para vocês mas é um jogo que me interessa o Bragantino em sete jogos fez nove gols sofreu sete o Goiás em sete jogos fez sete gols sofreu dez são duas equipes com uma média boa de gols Bragantino jogando fora de casa sempre dá trabalho o Goiás jogando em casa ele vai se expor também então é um jogo que eu exploraria dois gols mas eu não tenho tanta confiança assim oito horas da noite tem um jogo aqui no Uruguai que pode ser muito interessante o jogo do Nacional contra o Serrito o Nacional é o brabo do Uruguai não tem jeito vai pegar o Serrito que é o Lanterna só que o Serrito está aqui dos últimos cinco jogos perdeu apenas um vamos dar uma olhada aqui na classificação o Nacional ele quer retomar essa liderança é um time muito brabo lá vai enfrentar o Serrito que é o Lanterna em treze jogos ganhou apenas um é jogo para o Nacional vencer não tem muito o que enfeitar aqui não o Nacional precisa dessa vitória dentro de casa desperdiçar esse tipo de ponto para um time que briga pelo título é completamente horrível para ele não é uma cotação que me agrada por isso que ficou aqui para o final mas ele é muito 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 favorito para esse jogo e para a gente fechar aqui vamos dar uma passadinha na Coreia estou deixando aqui para o final do vídeo porque ultimamente o Japão e a Coreia estão dando mole os times estão vacilando mas vamos lá Jambuk contra o Jeju Jambuk é o brabo atual bicampeão o time dominantíssimo lá na Coreia não sei nem se existe a palavra mas a gente vai usar vai enfrentar o terceiro colocado é um jogo importante o Hyundai está tentando ser campeão o Hyundai que ele sempre dispara aí no final entrega para o Jambuk é complicado essa situação do Hyundai e o Jambuk se ele quiser buscar o Hyundai dentro de casa é um jogo que ele não pode perder o que eu iria para esse jogo dupla chance para o Jambuk vamos dar uma olhada aqui no histórico quando ela se enfrenta nos últimos 5 jogos em 4 a gente teve menos que 3 gols nos últimos 7 em 5 foram ambas marcam o Jambuk vende 3 vitórias seguidas 16 jogos de invencibilidade 3 jogos sem sofrer gols eu acredito que o Jambuk vai manter essa invencibilidade e o Jeju vai continuar sem vencer ele que está com jejum nada a ver ficou horrível esse trocadilho ele está com jejum de 3 jogos sem vitória então vou cravar aqui dupla chance para o Jambuk é perigoso mas tem muita chance de acontecer até porque o Jambuk precisa buscar o Hyundai que já deu uma disparada eu também tenho um jogo do Hyundai vai enfrentar o Suom Suom que é um time realmente muito fraco está aí pelo menos 5 jogos sem vencer é o penúltimo colocado o Hyundai ele precisa abrir uma gordura em cima do Jambuk e aumentando porque no final ele sempre entrega um time que perdeu apenas uma na competição são 14 jogos 10 vitórias 3 empates e apenas 1 derrota e o Jeju ganhou apenas 3 em 14 jogos vamos dar uma olhada aqui no histórico o Hyundai vem de 3 vitórias seguidas contra o Suom o Suom está 6 jogos sem vencer 10 jogos sofrendo gols dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols o Hyundai vem de 3 vitórias seguidas 5 jogos de vencibilidade e 3 jogos sem sofrer gols para essa parte daqui vitória do Hyundai com empate anula acredito que ele não perca no máximo empata tem um time muito melhor tem tudo para vencer mas a gente vai com um empatezinho para ficar secos bom tropa fechamos os nossos jogos do Sabadão eu sei que ele é mais marcado por esse jogo da Champions League espero que seja um grande jogo não só com relação às entradas mas também para a gente assistir é um jogo que a gente cria muita expectativa espera bastante mas com as duas equipes que estão na final tem tudo para ser maneiro para caramba beleza? conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto muita fé bora para cima bom tropa para amanhã deixei uma triplinha para a gente primeiro jogo eu cravei mais de gol e meio na final da Champions para poder fazer parte aqui do nosso bilhete pelo menos dois golzinhos segundo jogo coloquei São Paulo empate anula está jogando em casa time descansado tem tudo para vencer o Ceará mas a gente vai com um empatezinho porque o Ceará tem jogado bem e para fechar Fortaleza empate anula como eu disse para mim é o jogo da virada o jogo que Fortaleza vai voltar a vencer no Brasileirão mas a gente também vai com um empate anula para ficar tranquilo aí espantar essa fase do Fortaleza essa nossa tripla no total de 1.87 de odd sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso e tamo junto muita fé bora pra cima e aí tchau